Dias de Luta Realização, um tiro partia o meu coração Pessoas ao lado, a conspiração A locomotiva na direção Partindo, sangrando, sem poder parar Vultos à frente, esquinhos Uma tristeza Sem esperança Eu vou gritar A incerteza em cada olhar A respiração lhe começa a faltar A perda de alguém que você amou A imigração expelida na dor Um vácuo na alma, a desolação Um rastro sombrio sem compreensão Falta verdade, falta pudor Uma sociedade, a mentira Uma tristeza Sem esperança Eu vou gritar Eu vou gritar Uma tristeza Sem esperança Sem esperança Eu vou gritar Era um sonho Era um sonho Dias de amor A realidade fluindo na dor Dias de luta, realização Um tiro Um tiro partia O meu coração Pessoas ao lado, a conspiração A locomotiva na direção Partindo, sangrando, sem poder parar Vultos à frente Vultos à frente Esquinhos Uma tristeza Sem esperança Eu vou gritar Uma tristeza Uma tristeza A grande mão A CIDADE NO BRASIL